Sejam bem-vindos a Hora das Cebades, eu sou o Anderson, eu sou o Pedro e está começando mais um Hora das Cebades, solta a vinheta! A cerveja de hoje é a cerveja de Triggs, é uma cerveja do Mussum, do Mussum não, ela é uma cervejaria do filho dele, que é a Brassalha Ampolis. Essa aqui é uma Vit Beer, leva 4,8% de álcool em sua composição, 4,5% na sua composição, ela é uma garrafinha de 355ml, os ingredientes são básicos, água, malte e luvo, não sei porque não leva a levedura, tem um texto que eles colocam em uma garrafa, e não aguenta, bebe leite. Primeiro fizeram a Cacildes, depois fizeram a Birites, agora a nova de Triggs. É as três cervejas que o Mussum, o filho do Mussum fez em homenagem ao pai, e estamos aqui com a de Triggs. De Triggs, vamos! Não, é de Triggs, mas é uma Vit Beer, então vamos tomar no Tumblr, nosso novo pop, né? Novo pop, vamos. Tumblr, e vamos pra ela! Vamos! 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 Espuma! Nossa! Já a gente volta! E voltamos! Mentira, voltamos não! Nossa! Foi muito bosta, né? Vai ficar agora, vai deixar na gravação, vai! Então, galera, voltamos e vamos pro Aroma, né? Vamos pro Aroma! Cara, muito Coentrum, né? Com certeza! Coentrum, uma raspa de laranja, assim... Nossa, o Coentrum é muito aparente! Coentrum é muito aparente! Semente de Coentrum aqui... Dá bastante também, um pouco de raspa de laranja, como você fala... Ela, pra uma Vit Beer, eu não achei tão branca, não tão branca pra uma Vit Beer, mas... Sim! Agatou bastante, assim, o visual dela, agora quero ver o paladar! Tá uma boa formação de espuma? É, vamos! Vamos! Nossa! Nossa! Eu senti muito o Cítrico! É, ela tem um Cítrico... bom, assim... Ela é uma cerveja... boa, assim de se tomar... tranquilinha... eu senti um pouco o Coentrum também... Eu senti bem o Coentrum, mas... o Cítrico tá pegando demais, eu tô achando... Cítrico... eu quero mais um Gole! Mas, eu senti uma base do Cítrico, mesmo, que você falou... Tô sentindo muito... Laranja, base de laranja, assim... Nossa, tô sentindo demais! Não sei se eu tô enganado! É... mas é uma cerveja... boa! Razoável, cara! Razoável, assim... Não é boa, mas é razoável! Sei lá! É, pra uma Vit Beer, eu esperava bem mais... de aroma... Sim! Uma cerveja bem mais aromática... Mas... é... uma nota pra ela! Tipo... Eu daria um 6, cara! Um 6, né? Não, dá-lhe um 6! Não é aquela coisa, não, cara! Eu acho! Não é porque, tipo assim... Mas, através do Mussum... Tio... Abirites Acacildes... Eu curti pra caramba! Abirites, principalmente! Abirites, principalmente! Então... Teve um problema com a campainha aqui... Mas... Então... Pra uma cerveja de... Vit Beer... Eu achei meio fraca pra uma Vit Beer! Sim! Também! A coloração... Não bate com a Vit Beer... O aroma... Lembra muito o coentro! Sim! Já tá raspa de laranja... Só que tipo... O aroma... Não sei... Se a temperatura também... A temperatura não altera tanto o sabor... Mas... É... Deixou um pouquinho de desejar... Mas... Boa! Boa! É... Então... Vamos ficando por aqui? Então... Se for dirigir... Não beba! Se for beber... Chama a gente! Beba menos! Beba melhor! Se inscreve no canal! Dá um like no vídeo! E é isso aí galera! Valeu! Falou! Tchau, tchau! 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 Tchau!